Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, e hoje, olha só, PCzinho diferente, PC de um amigo meu, tá? Ele pediu pra eu formatar ele, vou estar mostrando aqui as configurações, a gente vai estar testando, será que essa máquina aqui, mano, vai rodar Free Fire em 2024? Bem, isso que a gente vai testar aqui, beleza? Vamos mostrar aqui pra vocês aqui, ó, vou entrar aqui no gerenciador de tarefas aqui pra mostrar bem especificadinho primeiro a especificação do PC pra vocês verem aí certinho, né? Tá aqui, ó, CPU i5-4590, tá? Quatro núcleos, quatro threads 3.3, a memória é DDR3 de 1600 MHz, a placa-mãe dele, cara, é uma placa-mãe H81 bem pequenininha e tá usando de placa de vídeo aqui, aqui uma RX 550, tá? Uma RX 550 de 4 GB, tá? E aqui o disco que é um SSD, beleza? SSD e 240 GB. E nós vamos baixar já aqui o Free Firezinho aqui, o emulador Bluestacks 5, tá direto aqui do site da Bluestacks, só você entrar aqui no seu Google e digitar aqui Bluestacks, certo? E vamos baixar aqui a última versão, mano, porque a gente vai testar ele no bruto aqui, ver se ele vai rodar, né? Então a gente tem aqui, vem aqui, ó, em todas as versões, vamos pegar aqui, ó, e vamos baixar aqui, baixar Gostack 5P64, beleza? Que é a última versão, P64. Então, clicar ali em abrir, ele já vai baixar, eu vou instalar tudo aqui e depois eu volto aqui quando tiver, no jeitinho pra mostrar pra vocês, beleza? Então, bora nessa. Agora vamos testar no jogo, só terminar de reiniciar pra mostrar pra vocês como aí o gráfico vai ficar um pouco melhor, tá? Lembrando que eu não tô utilizando o gravador de tela também, por conta que o processador só é 4 núcleos, então se eu for utilizar um gravador de tela, vai influenciar no desempenho. Então, se você tá querendo fazer live ou tá querendo gravar vídeo do Free Fire, recomendo você melhorar um pouco o processador, tá? Porque, no caso, um processador só de 4 núcleos vai ficar muito puxado pra emulador, tá? Mesmo com placa de vídeo ele vai ficar puxado. Tá reiniciando, ele tá pegando aqui no limite, tá? De 60 FPS ainda, porque eu ainda não fiz o bugzinho lá do FPS, mas eu já vou tá fazendo aqui na tela e mostrando pra vocês que tá rodando belezinha, mano. Ainda em 2024, um processador i5 de quarta geração, tá? Com uma RX 550, dá pra rodar um Free Firezinho de boa com o Windows 11, cara. Isso que é impressionante ainda, tá? Com o Windows 11, tá? Vamos, ó, fechar aqui, ó. Pode ver aqui agora, ó. E a configuração aqui, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá no ultra o gráfico, tá? Então, se eu deixar no padrão aqui, ele ainda vai ficar melhor ainda, tá? Olha lá, 50, 55, tá? E aí, por agora, galera, eu vou entrar aqui numa partidazinha só pra mostrar pra vocês que tá 100%, tá? Vou entrar aqui no Battle Royale e vou gravar aqui a tela também pra mostrar pra vocês. Vamos embora. E galerinha, o bug do FPS que a gente vai fazer, você vai fazer aqui no lobby, tá? Quando você entrar no lobby, aí você vai fazer o bug, tá? Por enquanto você não faz, deixa ele ativado lá do jeito que eu deixei no começo aí do vídeo que vocês viram, ó. Aqui no lobby, ó lá, ó, 30, 51, tá? Apenas skins lá dos botequinhos. Aí, agora, quando você estiver no lobby, você vai vir aqui em configurações, tá? E vai aumentar aqui, ó. Salva. Aí, você não reinicia agora, você coloca que reinicia mais tarde. E fecha. Pronto, você vai ver que o FPS aqui, ó, vai passar dos 60 e vai cravar perto dos 90, tá? Porque o processador aqui é um pouco fraco, ó lá, ó. Travou nos 90, beleza? Vou colocar até a tela cheia aqui pra ficar melhor. Tá? Então, ele vai ficar na média ali, é sempre acima dos 60 pra 90, porque depois da última atualização, somente o S22 Ultra, se eu não me engano, tá? É o que tá pegando acima de 90, mas isso também depende do seu processador e também do seu... da sua placa de vídeo, tá? Da sua quantidade de memória e do seu processador, aliás, né? Placa de vídeo também, né? Mas depende mais do processador, tá? 80, né? Lembrando que é a primeira partida, ainda não carregou todo o mapa também, tem tudo isso também, tá? Mas só pra você ver que essa máquina aqui tá rodando, mano. Dá pra você se divertir aí de boa, tá? Se você não for fazer live, claro. Se você for fazer live aí, você vai ter que vestir um pouquinho mais. Já foi, ó. Ó o capinha bonito. Deixei o cara entrar só pra ele ter o gostinho de que ele talvez ia fazer alguma coisa. Ah, my God. Bora, bora, bora. Cadê ele, mano? Sumiu? Tava aqui, velho. Tá ali, ó. Opa. Tu é cego. Olha, olha. O cara é bom, hein? Vai tomar um ruchadão, então. Droga, não acertei lá dentro. Sem fone, eu não sei jogar sem fone. Olha lá, tá aqui. Hum, jogou gelo bem na hora. É porque tem um atirando lá nele. Opa, tem um atirando aqui do outro lado. Pera, pera, pera. E morreu, hein? Tinha um atirando dali, ó. Sem fone é complicado, galera, pra jogar. Ah, é aqui mesmo. Olha lá, o giro lá. Ai, ai. Saca a mãe pra ver se quica, Clem. Pera. Ai, ai. Calma, nervoso. Calma, nervosinho. Deixa eu fazer um gelo. Agora sim. Agora a gente vai. Ô, atravessou o gelo, hein? Vamos cá, pa. E morreu. Outro. Olha o cara, mano, atravessando o gelo, velho. Que é duro, hein? E aí, galera? O que vocês estão achando, ó? Sempre acima dos 60 FPS, hein? Tá bonzinho, mano. Dá de você jogar. Dá, talvez, até pra arriscar isso. O cara dá uma melhorada aqui na quantidade de memória. O cara pode até arriscar fazer umas livesinhas, uma gameplayzinha. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É uma coisa, assim, que vai ficar 100%. Mas, tipo, pra fazer uma livezinha a 30 FPS, 720, só pra iniciar um canalzinho, já dá, velho. Ou pra fazer uma clipadinha também, né? Opa, gelinho branco ali do outro lado. Olha lá. Ai, não saiu o tiro. É, esse aqui é regedito. Olha o cara, pa, doidão. Ele demora um pouquinho, mano, pra subir. Mas quando sobe, vai na nuca. Se estiver correndo de costa igual aquele ali tava, hein? Olha aqui, olha aqui o veneno aqui. O terror da galera que gosta de atacar. Olha, tem um gelo ali, mano. Será que aquele gelo era desse cara que correu pra cá? Ou será que tem outro ali? Não, era desse aqui mesmo, porque o gelo já tá se desfazendo ali. Muito bem, galera. Tá muito bom, tá muito bonzinho, tá gostosinho. Deixa o like. Lembrando que a versão... Opa, peraí, carinha. Ô, caramba. É um boteco. É um boteco, é um boteco, mano. Quem diria, hein? Pensei que era um bote, velho. Olha a vida do cara, 12 de vida. Mas tá bom, galera. Até era mais só pra mostrar aí pra vocês que tá 100%. Dá de jogar um Free Firezinho de boa. Então já deixa o like, capricha aí. Tamo junto. Se quer mais vídeo como esse, galera, se inscreve. Ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho